Outra vez Ilusão Senhor, como sofreu meu coração Ah, como eu chorei Outra vez Eu vi o que era belo se acabar Que decepção Me enganei Por isso estou aqui Senhor Voltei pra te pedir perdão A minha vida Não tem sentido O meu mundo colorido Sem você se desbotou Vem agora De te preciso Mesmo quando andei perdido Sei que não me abandonou E faz descer sobre mim Descer sobre mim O seu Espírito Senhor, passeia aqui Fala comigo Senhor, me faça sentir Nos faça sentir Sua presença Sua presença Me acolhendo em seus braços Tirando todo o meu cansaço Brilhando um novo amanhecer A minha vida Não tem sentido Não tem sentido Sei que não me abandonou Sei que não me abandonou Nos faça sentir Nos faça sentir Nos faça sentir Sua presença Me acolhendo em seus braços Tirando todo o meu cansaço Brilhando um novo amanhecer Não consigo mais ficar Aqui sozinho Triste e solitário Longe de você Não consigo suportar Esta saudade Sem o seu amor Eu não posso viver Jesus, eu quero lhe dizer Quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Não vou te esquecer Tantos erros cometi E me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Não consigo esquecer Nem um pouquinho Os momentos que passei Juntinho De você Ainda sinto na minha alma O desejo Quero te louvar Quero te louvar Te amar Te engrandecer Jesus, eu quero lhe dizer Quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Tantos erros cometi Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que só você me faz feliz Que só você me faz feliz Jesus, eu quero lhe dizer Jesus, eu quero lhe dizer Quero lhe dizer Quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Tantos erros cometi Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que amor é esse? Que devolve a vida Dando sua vida Pra salvar você Que amor é esse? Que deu vista ao cego Uma só palavra Ele pode ver Que amor é esse? Que apaga o passado Perdoa pecados Te faz renascer Que amor é esse? Que derruba as barreiras E te faz vencer O amor é Jesus Cristo em sua vida Não há quem possa nesse mundo apagar Nos faz uma criança Nos faz uma criança nos enchendo de esperança Por saber amar O amor transforma a sua vida Basta apenas você aprender a amar Então verás que tudo é mais bonito Se contigo o amor está Que amor é esse? Que amor é esse? Que devolve a vida Dando sua vida Dando sua vida Pra salvar você Que amor é esse? Que deu vista ao cego Uma só palavra E ele pode ver E ele pode ver Que amor é esse? Que apaga o passado Que apaga o passado Perdoa pecados Nos faz uma criança Nos faz uma criança Nos enchendo de esperança Por saber amar O amor transforma O amor transforma a sua vida Agora Basta apenas você aprender a amar Então verás que tudo é mais bonito Se contigo o amor está O amor está O amor está As vezes nós Às vezes nós passamos Por tantos problemas A nossa fé fica tão pequena Pensamos até em desanimar Paulo diz Quando estou fraco É que estou forte Cristo venceu A própria morte Na dura cruz Para nos salvar Paulo diz Quando estou fraco É que estou forte Cristo venceu Cristo venceu A própria morte Deus transforma Deus transforma toda tristeza em alegria Faz nascer um novo dia Te faz sentir um vencedor Desembor Desemborca o vaso Enche de azeite Enche de amor Toda mágoa acabará Operando Deus Quem impedirá Desemborca o vaso Enche de azeite Enche de amor Toda mágoa acabará Operando Deus Quem impedirá Lança a tua rede Lança a tua rede em alto mar Nas dificuldades Deus vai te ajudar Faça como Pedro Lança a rede no mar Se o vento forte quer te derrubar Se as altas ondas querem te afogar Faça como Pedro Lança a rede no mar Faça como Pedro Lança a rede no mar 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 Se a cidade é murada Deus derruba muro pro crente entrar Se está anoitecendo Deus para o sol pro crente guerrear Se o gigante desafia Deus usa menino para derrotar Se tem profeta na cova Leão não consegue se alimentar Se faraó bem armado Deus usa o controle remoto do céu Dividiu o mar vermelho e a pé E sem chutos passou Israel Faraó entra no mar Deus usa o controle de novo É assim que Deus trabalha Deus prova mais honra A fé do seu povo É assim que Deus trabalha Acredita quem tem fé Não tem muro de concreto Gigante valente pra ficar de pé Com seu controle remoto E a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante Por maior que seja Ele tem que cair A maneira que Deus age a mente humana Não pode entender O fraco é quem vence o forte Tem coisas na Bíblia Que só crente crê Trezentos homens de guerra Venceram batalha de treinta e dois mil Uma jumenta falou com o profeta de Deus E o profeta ouviu Outro profeta de Deus Deus orou certo dia Para não chover E sete anos depois Ele orou novamente Pra chuva descer Com o mesmo controle remoto Deus ouve a oração dos seus É assim que Deus trabalha Quem pode se ofor A vontade de Deus É assim que Deus trabalha Acredita quem tem fé Não tem muro de concreto Gigante valente Pra pintar de pé Com seu controle remoto E a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante Por maior que seja Ele tem que cair Acerta a fronte do gigante Por maior que seja Ele tem que cair Pra que ficar sofrendo desse jeito Amigo, nessa vida ninguém é perfeito Deus conhece o mais profundo Do teu coração Os seus erros te atormentam tanto Você fica triste lamentando Pensando não ter pra tua vida a solução Deixa essa tristeza aí de lado Deus apaga todo o seu passado E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Não há quem te conheça mais que ele Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Mais uma vez Eu venho te falar do meu Senhor Que transforma o perdido pecado Em pedra preciosa de valor Mais uma vez Mais uma vez Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer Deixe essa tristeza aí de lado Deus apaga todo o seu passado Deus apaga todo o seu passado E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Mais uma vez Mais uma vez Eu venho te falar do meu Senhor Que transforma o perdido pecado Em pedra preciosa de valor Mais uma vez Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer 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 Quanto tempo te conheço e você do mesmo jeito Mergulhada até o pescoço nesse poço de ilusão Esta droga tá te autodestruindo tão depressa Que você nem percebe que está na contramão É uma pena tanta a vida reduzida a quase nada Tantos sonhos fracassados nem você sabe porquê Porém Deus tem a resposta para esse teu problema E oferece a chance de mudar o teu viver Quanta gente que outrora se diziam teus amigos Porém só te conduziu e te deixou no lamaçar Muitos quando envolvidos pelas trevas se sentiram Correndo eles fugiram Mas você se deu mal Ficando e ficou sozinho nesse cativeiro Porém Deus te abre uma porta Vem pra cá Tu estás caído, oprimido, só falando em morte O meu Deus é vida, hoje vai te levantar Sai desse abismo, hoje Deus te convida Vem hoje ainda em Jesus te abrigar Faz dessa história um salto pra vida Foge da morte Foge da morte Deus quer te encontrar Essa trava que bloqueia tua vida e tua mente É um laço que Satã jogou só pra te destruir Tudo isso é uma farsa Pois a paz você não sente Queime essa ideia Não me espere ver seu fim A viagem imaginária já não faz tua cabeça Nesse papo tô ligado, bicho, eu tô numa legal Hoje em nome de Jesus Esta linguagem você esqueça Há no sangue de Jesus poder pra derrotar o mal Sai desse abismo, hoje Deus te convida Vem hoje ainda em Jesus se abrigar Faz dessa história um salto pra vida Faz dessa história um salto pra vida Pode da morte, Deus quer te encontrar Sai desse abismo, hoje Deus te convida Vem hoje ainda em Jesus se abrigar Faz dessa história um salto pra vida Faz dessa história um salto pra vida Pode da morte, Deus quer te encontrar Eu e você Somos a flor O mais lindo ser Que Deus criou Eu e você Amor sem fim Foi Deus quem fez Você pra mim Eu orei Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz Na imensidão da vida fui te procurar Na certeza de que ia te encontrar Na medida certa pra me entender Num piscar de olhos Deus trouxe você Quando meu olhar vazio Alcançou o teu sorriso Deus ouviu então A minha humilde oração Fez renascer a luz Um presente de Jesus Eu e você Somos a flor Somos a flor Tantos sonhos Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz Na imensidão da vida Na imensidão da vida fui te procurar Na certeza de que ia te encontrar A medida certa pra me entender Num piscar de olhos Deus trouxe você Quando meu olhar vazio Alcançou o teu sorriso Deus ouviu então A minha humilde oração Fez renascer a luz Um presente de Jesus Um presente de Jesus Um presente de Jesus